Tem que botar pra gravar ainda. Tá gravando agora? Tá. Então, olha lá, gente. Oi. Não vai ter a apresentação do Aftes? Não, só é pra semana que vem a apresentação de literatura. A de literatura, no caso, né, professor? Vai ser só semana que vem, né, aquela aqui. Tá. Isso. Vamos lá. Então, gente, no início do século XIX, os nossos centros urbanos, eu vou colocar aqui o texto rapidinho pra que vocês possam notar. Eu quero escrito, não quero impressa isso aqui. Eu quero escrito num caderno. Tá. Olha lá. No início da segunda metade do século vinte. Os centros urbanos. O senhor está em qual sala, professor? Pro menino entregar aí nas suas mãos. Eu estou na sala do A.E. Beleza. Fica bem do lado da biblioteca. No início da segunda metade do século XX, os centros urbanos europeus começaram a se recuperar dos danos causados pela a segunda guerra mundial. pela segunda guerra. Professor Melo, o professor Elber. Professor Elber. Oi. Se eu perguntar pro senhor, a arte da segunda guerra, a arte da segunda metade do século XX, é o que é? O que é essa arte, professor? Eu não estou entendendo. Na verdade, a arte da segunda metade do século XX são todas as tendências que vão ser produzidas a partir dessa metade do século, chegando até o século XXI. E, professor, e de todas essas tendências, qual é a principal? A pop art. Tá bom, então, que eu estou tomando nota e eu quero anotar bem direitinho, entendeu? Obrigado. Bem, parabéns. E a economia norte-americana. Certo? No início da segunda metade do século XX. Você ainda escreveu Norete. Onde? Ah, é? Norte. Norte-americano. Norte-americano. Se fortaleceu. Se fortaleceu. No início da segunda metade do século XX, os endos urbanos europeus começaram a se recuperar dos donos causados pela Segunda Guerra Mundial e a economia norte-americana se fortalecia. A indústria a gente tem que falar da indústria. Tem sua capacidade. Tem sua capacidade. Tem sua capacidade de produção redobrado. redobrada. Colocando no mercado partidos que são rapidamente consumidos. E aí, a gente continua. foi nesse contexto social que inicialmente ganharam força. dois modos de expressão dois modos de expressão artística dois modos de expressão artística conhecidos por op as e pop art para a op art. eu estou copiando. A arte deveria simbolizar a possibilidade de constante modificação de dificuldade de constante modificação constante modificação da realidade em que o homem vive. Já a cop arte procurava expressar a realidade contemporânea Sobretudo a cultura da cidade dominada pela tecnologia industrial. Então, aí, op arte e pop arte, são os dois termos, e aí a gente começa com o primeiro termo. O primeiro termo aqui de influência de base, a gente fala da op arte. Não? Eu vou colocar aqui parênteses o termo. Arte óptica. Apareceu um izinho, não é para aparecer? Óptica. Nós vamos ter como o percussor dessa arte, o artista Vitor. Vitor Vassal Vassal Ele tem uma vivência de 1908 até 1927 quando ele falece. Criador da prática do movimento. É profissional, é para a gente pesquisar desse apoio aí? Não, não, não. Nada de pesquisa, é para anotar no caderno que isso é assunto. Tá, beleza, então, vou escrever aqui, beleza? Certo. Coloca aqui as características da Op. As obras apresentam diferentes figuras geométricas em preto e branco ou colorida. coloridas, coloridas, combinando de modo a provocar o espectador a sensação de movimento. movimento. Tuel. Oi. Tá escrito plástica do movimento, acho que é prática, não é? O movimento, criador da plástica do movimento. Aí, nessa trilha, acerta. Op. arte, criador da plástica do movimento. Não, tá certo, é plástica, criador da plástica do movimento. Porque a Op. arte, além de ela ser um movimento artístico que envolve a pintura, ela também vai envolver a arquitetura. Então, criador da plástica do movimento, ou seja, a plástica, eu não sei se vocês estudaram regência, mas ela está com outro termo aí, ela está com outro sentido. Certo, as obras das diferentes figuras geométricas em preto e branco ou coloridas convidando de modo a provocar no espectador a sensação de movimento. Arte em constante alteração. Arte em constante alteração. Vamos lá, há tempo para que vocês possam copiar para que eu possa explicar, tá? Ok, professor da escola. Há um tempinho aí para que vocês possam copiar. E aí Obrigado. Obrigado. Achei bastante interessante a história em quadrinhos da Nicole, super interessante. Eu não entendi o teu último quadratinho. que tu diz assim ela me chamou de bonito acho que estou apaixonado eu gosto das difíceis, como assim? é porque tipo, pro homem a partir do momento que uma mulher entra em conflito com os interesses do homem, tipo, ela se torna difícil porque a partir do momento que o homem tá na rua e ele olha pra mulher e ela vira a cara ela se torna difícil, entendeu? e ela foi não é difícil, é inteligente é, também você entendeu o que eu quis dizer? sim, isso é algo teu? eu acho que é algo de uma pequena parte dos homens, não de todos entendeu? mas isso é algo que você tem? sim, com certeza, ela sempre vira a cara quando ela me olha é sério? tá até que o pai dela aqui, ó muito bem valeu, valeu Kivson oi eu acho bastante interessante no quadrinho não é uma história, é mais explicativo, né? é mais explicativo mesmo justo, deixa eu te falar uma coisa é qual a tua percepção em relação à tua questão porque eu vejo que tu tem tu apresenta uma ideia bem como eu posso te falar bem natural fora daquela ideologia empregada em alguns conceitos né? até mesmo dentro do que tá ao teu redor então é perceptível que tu não fica tu não te prende àquele meio que tá ao teu redor então é é bem fácil perceber em ti que tu não te prendes àquele conhecimento àquela ideologia que é empregada ao teu redor isso é perceptível porque dentro da tua dentro da tua fala tu coloca várias unificações de vários grupos sociais de várias entidades sociais que em teu aspecto social ao teu meio social isso é totalmente algo negativo o que tu tem a me falar sobre isso? Bom tipo o que eu tenho a falar sobre a minha opinião em relação a essas ideologias é isso que o senhor quer saber? é isso? é é que tipo sei lá eu eu fui ouvindo de um lado ouvi de outro pesquisei e vi o que pra mim tipo fazia mais sentido que aí foi assim que eu construo a minha opinião então vamos supor que Ibson tu diz sobre a última ceia de Leonardo da Vinci que é uma obra de arte né criada por ele super religiosa sim super religiosa não é mas de Leonardo da Vinci ele era homossexual qual seria a tu tô vindo de uma ideologia não bate de frente com algo uma ideologia que foi empregada por você então é meio que isso que eu tô mostrando colocando esse a última ceia de Leonardo da Vinci por causa que antigamente apesar de Leonardo da Vinci ser homossexual ele criou uma obra que é uma das maiores representações religiosas aí meio que foi isso que eu quis dizer quebrando ideologias um exemplo da arte quebrando ideologias que tipo que os homossexuais não podem criar ideias dessas coisas que eles não acreditam que eles vão pro tudo que a gente quer ser Obrigado. Obrigado. Muito bem colocada a ideia de alguns alunos. Achei superinteressante. Eu não estou conseguindo ouvir muito bem o que você está falando. Tem como repetir? Achei superinteressante a ideia de alguns alunos. Ah, está beleza. Porém, tem alguns que precisam melhorar o desenho. O meu ficou bom, mas ao menos eu fiz. Você não vai disputar pontos sobre o desenho ruim. Não se preocupe, eu não vou avaliar o desenho. Eu vou avaliar a questão mesmo do conteúdo que foi aplicado no desenho. Tá. O meu ficou difícil de entender um daqueles caras daqueles programas de documentário que fica sentado na polcrona explicando as coisas. Gabriel. Gabriel. Por que tu diz assim? Todos os dias a subjetividade da arte é usada para transmitir a objetividade da ideologia. O que tu quer dizer com isso? É porque, por exemplo, tem muitas ideologias no mundo, não é isso? Cada ideologia é diferente. A arte, ela por si só já é diferente. Diferente para tudo. Porque uma pessoa pode olhar para a mesma pintura e ela pode ser sozinha, tomar visão diferente de 50 pessoas. Então, uma forma legal de tu querer espalhar a tua ideologia é através da arte. Porque fica a critério de cada um entender como que é a tua ideologia. É por isso que eu vou fazer a arte. Prestaram atenção na aula, né? Eu estou prestando atenção, homem. Eu também estou prestando atenção. Olha lá, gente. Seguinte. O nosso assunto, o nosso primeiro assunto de arte. Nós vamos ter duas aulas dentro desse conteúdo. A gente está falando de arte da segunda metade do século XX. A segunda metade do século XX, ela vai estar exacerbada. Ela vai estar loucamente dentro da produção capitalista. Então, essa produção capitalista, a indústria, ela começa a ganhar força. Então, a indústria, ela começa a ter uma produção em grande escala. E fora também que nós temos aí o grande avanço da própria tecnologia a partir da segunda metade do século XX. Então, dentro desse contexto de avanço da tecnologia e a indústria ganhando poder, começam a surgir dois blocos de arte, dois modelos de arte que vão estar influenciados com esse novo contexto, com essa nova simbologia de produzir. Uma arte que estava mais preocupada com a questão da possibilidade de relacionar a situação vivente do homem com a sua transformação social. Apresento a vocês a op-arte e a pop-arte, que vão ser dois blocos de arte que vão surgir na segunda metade do século XX. A op-arte é aquela arte que traz aquela concepção do artista, a possibilidade que aquele artista vai ter de pegar essas transformações que o homem vive, aplicar essas transformações que o homem vive dentro da própria arte. O que vai diferenciar da pop-arte? Que a própria arte, ela traz aquela expressão contemporânea, sobretudo aquilo que está presente nas grandes cidades. E neste século, que é o século XX, nós temos uma cidade onde está dominada pela tecnologia industrial. Então, o que a gente precisa perceber? O nosso contexto é um contexto após a Segunda Guerra Mundial, onde a economia vai estar se fortalecendo, a indústria ganha uma cara, a indústria ganha uma nova visão. Então, o processo do ser humano, ele começa a consumir em grande escala. Então, aí surgem essas duas formas de arte. Op-arte, querer trazer essa transformação do homem dentro da sua realidade. E a pop-arte, pegar a arte e levar através do que o homem vive dentro da cultura de sua cidade. Uma cidade que está aí banhada pela tecnologia industrial. A op-arte, também chamada de arte óptica. Pode falar aqui, Wilson. Não, tipo, a pop-arte, a realidade, a op-arte é meio que um outro jeito, um outro mundo. Então, basicamente, a op-arte, conhecida como arte óptica, que nós temos aí o grande percursor, o Victor Bassaleri, é o criador do movimento, porque agora essas obras, elas trazem mais uma questão assim, apresentam as figuras geométricas. É bem parecida com o futurismo. Ele tem uma arte da op-arte, ela é bem parecida com o futurismo. Ou seja, ele pega aquelas figuras geométricas, mistura um pouco do cubismo com o futurismo. Ele quer fazer com que essa arte, as pessoas que vão assistir essa arte, é como se elas estivessem ali se comunicando, é como se elas estivessem interlaçadas com o movimento. Um exemplo que eu vou dar para vocês é uma imagem de op-arte. Só um momento. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Gente, olha o exemplo de op-arte. A arte da óptica. Isso aqui são exemplos de arte óptica. Observem que aí nós temos traços geométricos, como a arte que aplica através dos traços, essa transformação do movimento, essa transformação da realidade. Então, aqui, observem que o traço é o caderno formando uma imagem. Esses traços que tem aí, eles estão acabando formando uma imagem. Isso é conhecida como op-arte. é a imagem que se move, no caso, né? Tipo, pode falar do formato aí, aí parece que está se movendo. É a arte que se move. Dá para fazer ilusão de óptica com isso, professor. Uns vídeos de um minuto, que tu tem que ficar meio vesgo, assim, olhando para isso, e depois olha para a tua mão, vai ficar mexendo tudinho, pelo menos. Professor, qual é o nome dessa arte? Op-arte. Mas, eu vou letreir para eu tomar nota aqui, professor, fazendo o favor. Opa.